Hoje a nossa conversa é sobre hipotireoidismo e depressão. Nós vamos falar sobre o funcionamento ou o hipofuncionamento da tireoide e os sintomas depressivos. Bruno, roda a vinheta pra gente começar essa conversa. Bom, pessoal, uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender é que vários sintomas, vários quadros, podem parecer um quadro clássico depressivo. Assim como o hipertireoidismo, que eu fiz um vídeo já aqui nesse canal sobre isso, pode apresentar sintomas que parecem uma crise de ansiedade, o hipotireoidismo pode ser um quadro em que a pessoa apresenta sintomas que ela acha que está com depressão clássica. Comum, né? A depressão maior. Isso é extremamente importante de ser diferenciado. Por quê? No hipotireoidismo, como o próprio nome diz, hipo é o prefixo de baixo, né? De redução. É como se fosse baixa tireoide. É um hipofuncionamento, um baixo funcionamento da glândula tireoide. Glândula tireoide é uma glândula que fica aqui nessa região do nosso corpo, extremamente importante para uma série de reações metabólicas. Para um corpo estar funcionando bem, para ter energia, para ter capacidade de fazer suas coisas, é preciso que a tireoide esteja funcionando bem. Uma pessoa com baixo funcionamento da tireoide, com um problema na produção dos hormônios tireoidianos, ela vai ter fadiga, alteração de memória, o intestino fica ruim, ela tem muito sono, as extremidades podem ser frias, é uma pessoa que tem uma alteração na temperatura corporal, ela pode ter vontade de ficar deitada, uma sensação de falta de energia o dia inteiro, ela tem sensação de tristeza, como se o corpo também fosse fraco. O que que isso parece? Isso parece um quadro depressivo, né gente? E a pessoa vai ter sintomas assim e vai imaginar, nossa, eu devo estar deprimida, porque tudo que eu já li, eu baixo na internet sintomas de depressão, é tudo que eu estou sentindo. Mas na verdade, isso pode ser um mau funcionamento da tireoide. Para avaliar isso, o que que é necessário fazer? É preciso fazer exame, dosagem dos hormônios tireoidianos para saber como que isso está. O que que se dosa? Se dosa TSH, T4 livre, T3, T3 livre, T3 reverso. São os hormônios tireoidianos que a gente avalia dentro de uma avaliação completa da tireoide. Talvez você nunca tenha ouvido falar em T3 reverso, porque não está no protocolo clássico de pedido para que você diagnostique alguém com hipotireoidismo. Mas ele também existe, eu vou já explicar para vocês. A tireoide tem o T4 e o T3. O T3 livre é o hormônio ativo da tireoide. É aquele que faz as coisas acontecerem. É aquele que tem valor metabólico. O T3 reverso é um T3 não ativo. Pacientes que apresentam um quadro inflamatório crônico, ou mesmo sensibilidade alimentar, que tem um problema intestinal, tem sensibilidade à caseína do leite, por exemplo, a glúten, que tem intestino permeável, algo assim, ele pode ter quadros inflamatórios que alteram essa conversão do hormônio em T3 livre. E começa a fazer T3 reverso. Por quê? Porque a inflamação, as citocinas inflamatórias, podem ser um mecanismo de ativação dessa outra via. E aí a gente precisa se preocupar, porque, na verdade, não vai estar muito evidente, muitas vezes, num exame clássico comum. A gente precisa fazer essa diferenciação, porque uma pessoa pensando que está deprimida, o tratamento de um quadro depressivo é completamente diferente de um quadro de hipotireoidismo. E quando você trata, a pessoa volta à vida. Ela percebe, de fato, uma mudança completa no bem-estar, na sensação de disposição, de capacidade de viver. Puxa, era isso, não acredito. É muito legal você ver a pessoa melhorando a vida desse jeito. Isso é muito importante. Classicamente, o tratamento do hipotireoidismo é com o uso de levotiroxina sintética. A pessoa toma pela manhã em jejum. Mas existe também a tiroidite de Hashimoto. Muitos hipotireoidios têm tiroidite de Hashimoto, que é uma inflamação crônica da tireoide. É um quadro em que a pessoa tem, 90% dos pacientes têm alteração no anti-TPO. Ela produz anticorpos anti-tireoperoxidase, que é uma enzima muito importante para a tireoide produzir os hormônios de forma correta. E 90% dos pacientes têm isso positivo, aumentado, e 80% têm alteração, até 80% têm alteração da anti-tireoglobulina, mas a mais específica é a anti-TPO. É um processo inflamatório crônico em que a pessoa faz ultrassom, por exemplo, e ela percebe a alteração no ultrassom. Você tem alteração no tamanho da tireoide, por exemplo. E existem pessoas que podem ter alteração do anticorpo, mas ainda não ter uma alteração no hormônio da tireoide. São quadros que a gente precisa ter muita atenção. E por que que eu vou começar a falar disso agora, né? Pessoas que não têm. Por que, gente? Quando você começa a ter alteração de anticorpo tireoideano, mesmo que você não tenha alteração hormonal, você tem que começar a observar que é possível que esse corpo, aliás, esse corpo está inflamado silenciosamente. E quando a gente está falando de inflamado silenciosamente, a gente está falando de, provavelmente, um estilo de vida não saudável. E aí tem um monte de coisa voltada para isso, né? Que a gente pode olhar, inclusive, o modelo alimentar, que está gerando citocinas inflamatórias nesse corpo, aumentando, inclusive, autoanticorpos. Essas citocinas inflamatórias, por diversos motivos, elas causam alterações enzimáticas que fazem alterar a produção de anticorpos e de hormônios tireoidianos, tá? E cada dia mais, quanto mais aumenta os autoanticorpos, no caso, os anti-TPO, você vai ter uma destruição dessa tireoide e, consequentemente, um hipofuncionamento desse sistema de produção hormonal. Mas aí, beleza, eu já descobri, preciso me preocupar com isso, estou tratando e aí é só eu me preocupar com a reposição hormonal? Não, né? Reposição da levotiroxina, não. Existem várias coisas importantes que você também precisa saber. Por exemplo, para a sua tireoide funcionar bem, é preciso que tenha um bom aporte de selênio. Selênio é um mineral, né? Um oligoelemento, muito importante para a produção dos hormônios tireoidianos, porque ela faz parte de uma série de processos. Ela faz parte da enzima glutationa peroxidase, ela faz parte da tioredoxina, né? Ela faz parte da deiodinase. Isso são três enzimas importantes para o funcionamento bom da tireoide. tanto para ajuste sobre o sistema que a gente chama de redox, né? De produção de... Ai, esqueci. De produção de... Radicais livres, lembrei. Uma organização dessa produção de radicais livres e também a conversão de T4 em T3. Tem vários estudos falando de selênio, claro, que a gente precisa de muito mais, mas a gente já sabe da importância dele e que em locais em que você tem menor quantidade de selênio no solo, você vai ter, de fato, uma maior quantidade de pessoas com problemas tireoidianos e outros problemas também. São Paulo, por exemplo, é um estado de pouco selênio no solo. Mato Grosso também. O Ceará já tem mais, né? Os solos têm quantidades diferentes de selênio. E isso faz diferença também na produção dos alimentos, né? Que as pessoas consomem o selênio, elas adquirem a partir da alimentação. E isso é extremamente importante. Existem alguns trabalhos hoje com suplementação de selênio metionina em pacientes com tiroidite de Hashimoto, mostrando redução da produção de citocina inflamatória, né? Nesses pacientes e, consequentemente, redução dos autoanticorpos, né? O pessoal tá trabalhando pra ter muito mais trabalho sobre isso. Mas tudo que tem se mostrado é especialmente esse suporte de selênio pra tireoide ser extremamente importante. Tanto em hipotireoidismo, que não tem uma tireoidite de Hashimoto, quanto no paciente que tem tireoidite de Hashimoto. Um outro importante pra que tudo isso aconteça, pra que essas enzimas funcionem, é o zinco. O zinco é importante não só pra tireoide, como também pra como esse hormônio tireoideano funciona lá no hipotálamo, né? A gente tem no nosso sistema nervoso central o hipotálamo, que é muito importante, tanto pras funções relacionadas ao humor, quanto memória, né? E uma tireoide funcionando mal, você também, um dos sintomas, é a alteração de memória, por exemplo. Ah, o zinco também é importante pra deiodinase, que é a enzima que eu falei de conversão de T4 e T3 também. Um outro importante elemento é o ferro. Um paciente de ferritina muito baixa, mesmo que o hemograma dele não mostre anemia ferropriva, com aquele diagnóstico clássico de hemoglobina baixa, etc., ele pode estar com um funcionamento tireoideano ruim, porque tá com a ferritina muito baixa. Então, são três elementos importantes pra um bom funcionamento da tireoide, e essa tireoide precisa estar boa, e diferenciar-se dela, em relação à alteração dela, com quase depressivos, tá? Aliás, esse é um dos primeiros exames que a gente pede com paciente com queixa, que parece, né, um quadro clássico de depressão maior. E isso é muito importante. Assim como esses exames também são importantes pra pacientes com um quadro de ansiedade repentino, né, que parece um quadro de aceleração, que é um quadro de aceleração, mas que pode se confundir com sintomas de uma crise, ser um hipertireoidismo. Então, daí você entende a importância da tireoide pra gente diferenciar e tratar quadros clássicos, né, e pensar que o funcionamento dela também depende da maneira como você se alimenta, ou mesmo da suplementação, se for necessária, dependendo do quadro do paciente, mas que tudo aquilo que você vive, né, que são situações estressoras, porque o estresse inflama, se for uma alimentação muito ruim, como tá tranqueirada, né, você também vai gerar inflamação corporal e isso faz com que a sua tireoide altere a produção do hormônio T3, tá? Isso é muito importante. E especialmente se a pessoa tem Hashimoto. Eu falo disso pra que você tenha um entendimento sistêmico, um entendimento geral de que quando a gente tá falando de sintomas de desânimo, né, de falta de motivação, de tristeza, de hipersonia, né, de sono excessivo de dia, a gente pode estar falando disso, e é importante que você tenha em mente que existem alterações metabólicas que precisam ser investigadas nesse tipo de situação, tá? Ah, então a pessoa, uma pergunta que eu já recebi sobre hipotiroidismo, uma vez hipotiroideia, eu nunca mais vou ficar melhor porque eu tenho essa alteração na tireoide, gente, quando trata, como eu falei pra vocês, a pessoa fica bem. e tá tudo certo, tá indo lá no seu médico fazendo o exame dos hormônios e tá tudo indo bem, se você tem sintomas que parecem ser do hipotiroidismo e aquela avaliação tá correta, não é dele. Se tá tudo certo com os hormônios, não é isso que tá acontecendo, tem que ver outras coisas que mantêm o desânimo e essas outras alterações que eu falei pra vocês. Por isso que é importante fazer acompanhamento, fazer a diferenciação diagnóstica e observar o progresso. Uma pessoa pode ter hipotiroidismo e um quadro depressivo junto? Pode. Mas a primeira coisa é consertar aquilo que o metabolismo tá gritando e dizendo que tá com um problema pra gente resolver. E isso é extremamente importante pra diferenciação. E depois você pensa em quadro estritamente depressivo, até de origem psicológica, dependendo do que for. Lembrando que se você tem uma tireoide que tá sofrendo porque o corpo tá extremamente inflamado, você tem um cérebro que está sofrendo neuroinflamação. Que é assunto, obviamente, pra próximo vídeo, mas vocês já me viram falando disso. Isso é extremamente importante. Por isso que não dá pra gente pensar nos quadros psiquiátricos do pescoço pra cima. E sim, com o corpo inteiro. Tá bom? Espero que tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, se inscreve no canal se não tá inscrito. E eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!